Para este Euro 2024, desenhámos uma campanha cujo mote é muito proprietário para o continente e acredito que nós somos aqueles que verdadeiramente podemos dizer que alimentamos a fome de vencer. Este é o mote da nossa campanha e porquê? Porque sabemos que todos gostamos da seleção, todos apoiamos a seleção e que melhor que apoiar a seleção do que ter ao mesmo tempo algo bom para petiscar, juntar os amigos, juntar a família à volta da mesa, à volta da televisão, à volta do estádio para ver o jogo. E portanto foi isto, é exatamente isto que nos move. Nós lançámos a nossa campanha no dia 11 de junho, portanto logo a seguir a dia de Portugal e portanto estamos verdadeiramente felizes e orgulhosos desta campanha. Relacionadas com o Euro 2024, para além da campanha, para além da EEP, temos uma mobilização nas nossas redes sociais. Estamos também a celebrar na cidade de futebol, temos a nossa fanzone, em que podemos ver o jogo e em que podemos sentir a marca e vibrar em conjunto. E portanto estamos a aproveitar este momento do Euro, que queremos que só termine em julho, para também viver a marca e viver o alimento à fome de vencer com todos os consumidores e com todos os portugueses. E os que não são portugueses, mas que torcem por Portugal. Portanto, nós somos patrocinadores das seleções masculinas e femininas, não só das principais, mas também das camadas mais jovens. Somos parceiros de nutrição e é uma parceria que já dura desde 2010, portanto nós estamos muito felizes com ela, é uma parceria recíproca e que queremos manter. Legenda Adriana Zanotto